Você quer saber como vender no mercado livre sem ter estoque? Imagina começar o seu negócio sem ter a preocupação de ter espaço para armazenar e ter que cuidar dos seus produtos. Ou melhor, começar sem ter todo aquele investimento inicial. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer isso. Eu sou o Alexandre Nogueira, senhor e fundador da Universidade de Marquinhos, a maior empresa de consultoria para vendas dentro do mercado livre em toda a América Latina. Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo aqui e de compartilhar com seus amigos também que vendem pelo mercado livre ou que querem começar a vender pelo mercado livre. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para você ser notificado quando a gente postar algum vídeo. Porque a gente está sempre postando vídeos sobre como vender online, como vender mais dentro da internet. Vamos lá, antes de começar a fazer anúncio e vender, é importante você estudar, tá? Sim, estudar o mercado, o nicho, a demanda dele. Você tem que estar bem ciente do cenário comercial que você vai começar a anunciar. É bem importante porque às vezes você pode pensar em tal produto e pesquisando você encontra um melhor, né? Ou a quem não é tão bom. É estudando que você tem insights, né? Ideias diferentes, você descobre o produto que falta e que você pode trazer para promover. Aproveitar, né, para estudar as técnicas de visibilidade, colocar os seus produtos na primeira página, criar estratégia de venda mesmo. Você precisa entender da plataforma que você está utilizando para colocar informações corretas no seu produto. Entender as regras de reputação e postagem. Enfim, é importante você conhecer tudo. Existem três meios mais seguros para você vender no mercado livre sem estoque. Então fique atento a quais destes meios você tem mais chance de começar na sua realidade atual. O dropshipping é o primeiro modo que eu te indico olhar se esse é o teu cenário. Porém, nacional de preferência, porque no mercado livre você não vai conseguir fazer. Eu estou falando de encontrar um fornecedor na tua cidade ou aqui embaixo eu vou deixar para você aí com o trade para você poder vender os produtos dentro do mercado livre. E se você está começando, né, provavelmente você está com baixo capital e por isso é melhor que ele seja nacional, porque o mercado livre não permitiria outro. Eu aconselho que ele seja perto de você ou que ele já faça isso dentro do mercado como a Econ faz, tá? E você vai ter um relacionamento próximo dele e com o tempo você pode começar a estocar os seus produtos que mais venderam para poder ter uma postagem eficiente. Parceria com o estabelecimento da sua cidade é a segunda dica que é muito utilizada também. Por quê? Você pode encontrar fornecedores que você tem próximo a você que tem uma loja em estabelecimento. Você pode fazer uma parceria com o dono dessa loja. Então tem muito lojista que não sabe vender na internet e tem uma loja física promissora. Então você pode começar, né, ele não tem site. Você vai explicar para ele que você quer fazer esse trabalho, que você vai vender e que isso vai ser uma sacada para você começar a vender sem estoque. Conversar com esse empresário, fazer uma proposta, você vai cuidar das vendas online dele ou você vai ter o teu negócio. Se você for cuidar, você pode negociar uma porcentagem. Isso pode começar já montando, né, algo para você. Nessa segunda opção, ele se torna o seu fornecedor. Se você já começou a expandir, né, os produtos, até o seu próprio estoque, é uma forma de começar a sua empresa com baixo custo. E com isso você vai formando um capital para depois começar a construir a sua empresa de verdade. Esse é o nosso resultado nos últimos 60 dias. É o resultado da nossa fabricação. Lembrando, né, que essa empresa foi criada esse ano. Então se você é dono de loja, fica aqui comigo e entenda uma única coisa. Não tem segredo, não tem mágica e sim tem método. Muitos atingem o resultado que eu acabei de mostrar. Não nessa velocidade, é lógico que a gente já sentiu, mas se você agir corretamente da forma certa e correta no mercado livre, você vai acelerar o teu resultado. Chegou a hora de aprender de uma vez por todas, todos os segredos para vender no maior site da América Latina, que é o mercado livre. Nos dias 14 a 16, às 8 horas da noite, agora em setembro, eu e a Universidade Marketplace, nós vamos organizar a semana Checkmate no mercado livre. Uma série de aulas 100% online gratuita, onde nós vamos entregar todo o passo a passo, e literalmente o passo para você dominar o maior canal de vendas do Brasil. É válido para qualquer tipo de produto, tá? Então, para você participar da semana Checkmate no mercado livre, é muito simples. Acessa o site e faz o cadastro, e depois é só marcar na tua agenda a data, porque é um evento 100% online, 100% gratuito. Então, vai lá agora e se cadastra, e eu te vejo na semana Checkmate. O terceiro ponto é o famoso cross-doc. Você encontra lojas próximas, locais, que você possa ir diariamente, porque você tem que postar no mesmo dia, ou no máximo no dia seguinte. Você vai lá, tira fotos do seu produto, você usa o estoque dele para anunciar. Então, não anuncie produtos que ele tenha muito baixa profundidade, que ele quase não tem estoque. Assim que vendeu, você vai lá buscar e vai postar no mesmo dia, quando a gente falar de mercado livre. Porque o mercado livre quer que você poste no mesmo dia. Então, é muito importante. Esse modelo tem riscos, Alê? Lógico que tem riscos. Risco, reajuste preço, reajuste estoque. Mas você está usando o estoque dele. Então, você não tem capital, você está começando para viabilizar depois, começar a criar o seu estoque. Então, você está disposto a correr esse risco. Controle isso e acelera. O último meio é começar com o produto artesanal, de baixo custo. É uma boa saída, tá? Porque você consegue fazer em pouco tempo. Não precisa nem ser você quem faz. Tem um parente, um amigo que faz, alguém que faz placa MDF com frase criativa. Você fecha uma parceria com ele. Se você tem a sua avó que faz pano de crochê, você começa uma parceria com ela. Veja se os produtos são de matéria-prima fácil para começar. E se demanda um pouco tempo de produção, para você poder acelerar. Com o tempo, você começa a construir estoque. Isso é o pontapé inicial, tá? Então, lembre-se. Foque em começar com isso. Depois, com mais capital, você vai mudando de ramo, vai ampliando o ramo, você vai adquirindo outros tipos de produto ou expandindo a operação. Importante sobre o dropshipping. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês aí com o trade. É importante você encontrar empresas que realmente tenham responsabilidade e que saibam fazer. Por quê? Você tem que postar a sua venda no mesmo dia. Então, tem que ter um estoque atualizado. Você tem que ter a confiança de que ele vai postar aquilo ali dentro do prazo. E hoje, a Econ conta com mais de 5 mil produtos disponíveis para você anunciar. Você entra, faz todo o processo e você só paga quando vender. Porque aí, para eles postarem, você vai pagar para eles enviarem. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês entrarem em contato. Vocês vão cair na página deles, preencham e entrem em contato com a Econ Trade para começar a fazer o dropshipping, vender sem ter estoque. Todos os outros meios também são válidos. Como a gente falou, o crosslocking é muito interessante. Você tem que tomar cuidado só em escolher bem o seu fornecedor. Ele não precisa saber ou ele nem vai saber que você vai vender aqueles produtos online. Então, fiquem atentos. Tenta ter um relacionamento com o teu fornecedor para ele te avisar se estiver acabando, para ele te avisar se acabar, para ele te avisar se tiver um reajuste. Porque, às vezes, é algo que você não vende com frequência. Lembrando que o crosslocking, ele é um ponto de início, de viabilização do teu negócio. é um ponto para você começar e aí, com o tempo, você vai estocando a tua curva. Ah, o teu dinheiro vai ser gasto exatamente em algo que você vai vender. Então, você vai ter essa certeza. Então, invista em drop e cross, início do teu negócio para você poder acelerar. Um grande abraço para você e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.